Gratidão, define o sentimento de todos ao lembrar de você, e inspiração é a palavra-chave que resume tudo isso que ele fez. Sinta os seus sonhos florescerem em mim, em nós, em todos nós, como uma fênix vivendo nossos sonhos. O seu primeiro passo trilhou o caminho de cada um de nós aqui presente, e sua iniciativa que nos permitiu estar aqui hoje. Não existirá palavras ou obras audiovisuais suficientes para descrever quem ele foi. Seu nome pode não estar no dicionário como verbo, mas tem um que define bem, acreditar. Carlos Cortez foi aquele que não só se contentou em apenas sonhos coletivos, mas sim em concretizá-los. Estar aqui hoje no Instituto Queiro é uma honra para todos nós. Ficamos muito orgulhosos por sermos parte de uma história que começou há 12 anos atrás. Silêncio O sambista está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escolas Escolas Eu peço silêncio de um minuto O bexiga está de luto O apito de pato na água emudeceu Silêncio Silêncio O sambista está dormindo Silêncio Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escolas Eu peço silêncio de um minuto O bichiga está de luto O apito de parto nada emudecer Partiu Não tem placa de bronze, não fica na história Sambesta de rua, morre sem glória Depois de tanta alegria que ele nos deu Assim, o fato repete de novo Sambesta de rua, atista do povo É mais um que foi sem dizer adeus Silêncio O sambista está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escolas Eu peço silêncio de um minuto O bichiga está de luto O apito de parto nada emudecer Partiu Não tem placa de bronze, não fica na história Sambesta de rua, morre sem glória Depois de tanta alegria que ele nos deu Assim, o fato repete de novo Sambesta de rua, atista do povo E é mais um que foi sem dizer adeus Perdemos o pai do Queirol Perdemos a pessoa que tornou tudo isso possível E nos fez descobrir sonhos Sonhos esses que talvez nem tivessem passado pela nossa cabeça E não tive o prazer de conhecer Carlos Cortez Mas tive o prazer de partilhar do mesmo sonho que ele E não falo só por mim Falo por todos nós Cortou Muita gente aprendeu muita coisa Acho que a gente fez um bom trabalho nesses 11 anos E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL